Corri isso aí que eu vou dar uma carreira do caralho Olha a avalanche aí, pô Poxa, eu derrugando, derrubo tudo, eu nem sabia É uma salamanta, pô Salamanta Ué, avalanche cantando na cara da cobra Olha, aqui é assim, é É o papacapim cantando aqui E a cobra ali E a cobra ali, olha pra aí E o pintadinho pegado ali, viu Já vira um negócio desse Aí, a campeada boa é essa Até cobra tem E a bicha tá magra, deve tá com a fome da porra, viu Tá, bota a mão lá pra eu ver Porra, porra Tá com fome, pô Oxi, eu sou E eu botar o passarinho ali, porra Faz tempo que eu vi uma cobra dessa, viu Não, pô Não é pra nem dizer a galera Se a galera vem, mata, pô É, é verdade Já tá esquentando o sol, né Tá Aí Ei, tem cara que pega, porra Eu pego não, viu Poxa, é doida Eu pego não Bora sair daqui